Quer saber quais os próximos vídeos? Escolher o próximo? Aparecer no final do vídeo? Quer ajuda na construção de algum projeto? Entre em nosso grupo da Discord e participe. Link na descrição. Opa! Precisará de senha. Provavelmente é 123. Só pode. Olha, que sistema legal e fácil. Nos, errei a senha. Agora que recebi a senha, poderei acessar. Espere, o que é resetar? Ah, vou resetar então. Pronto, acertei a senha. Quero ir ao jogo. Quero ir ao jogo. Olá gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago a vocês um tutorigama legal e bonito. Crie menus e telas de interações com o cursor do mouse dentro do seu jogo. Isto é feito na base do improviso, como a maioria das lógicas ensinadas aqui, então não vai ser exatamente o cursor, mas, vocês verão a função. Então vamos ao vídeo. Faça em uma sala de tamanho médio grande. Farei uma de 5x6x5. Adicione um modelo fino e grande e tape toda a frente. Aperte já até ficar desse jeito. Utilize o modelo não coberto por blocos inteiros, mas em tamanho 1 quarto. Veja só a espessura deste. Isto será útil para te ajudar a criar lógicas através deste modelo. Deixarei o link deste modelo para vocês comprarem, caso não queira modelar desse jeito. Procure o meio do modelo para ser mais fácil espelhar. Faça um buraco 2x2 em cada lugar do botão. Eu farei com 4 botões de 3 estilos diferentes, mas todos com a mesma lógica. Abaixo destes botões farei um de tamanho diferente, então deixarei maior o espaço. Estes serão os espaços para os botões. Não faça os menores que 2x2 pois a placa tem este tamanho. Se for menor haverá conflito. Adicione um modelo de botão nestes espaços. Sugiro colocar o maior como botões de acesso e os menores como botões de dúvida. Veja o vídeo no card de como criar estes botões de um jeito prático. Modele sua interface, adicionando textos, animações etc. Eu colocarei somente um título e nome dos botões. Sugiro escrever este texto. Serverá para créditos e para correção de qualquer erro no sistema. Prescreverei como um exemplo somente. Você pode organizar do jeito que quiser. Só que, se escreveu não se mexa, faça o ir para o não se mexa. Ah, uma observação importante. Somente um jogador poderá usar este sistema por vez. Poderá haver conflito de cliques, levando os dois ao mesmo lugar, ou abrindo dois lugares ao mesmo tempo. Pode um tapar a visão do outro ou pode haver até PVP. Agora vamos colocar função aos botões. Coloque uma placa de tiro em cada botão, colocando o centro da placa no buraco. Deixe de modo que seja fácil acertá-lo pelo buraco, mas que não apareça a placa no lado exterior. Sugiro centralizar a placa de acordo com o buraco para não ficar feio. A parte da interface já está feita. Olhando por trás poderá ver como fica fácil quando o modelo da parede é fina. Agora vamos para a parte de onde o jogador vai interagir. Procure um centro bom para o jogador ver toda a interface. Faça com que o jogador esteja encostado na parede do fundo. Adicione um modelo do 2x2 onde o jogador ficar. Sendo utilizado como cursor, use a metralhadora, que é rápida e as balas não se perdem no ar, sem contar que há muita bala. Por enquanto deixarei abaixo do chão, mas depois mudarei-o de lugar. Veja se os botões estão corretamente colocados. Eu deixarei mais perto da tela, deixando no tamanho no qual citei no início do vídeo. Mantenha o botão o mais rápido possível. Neste caso suportará 0.5 segundos. O botão de informações terá uma duração maior porque não quer o que atinjam novamente por um certo período. Agora vamos às lógicas. Adicione uma caixa Indie para cada botão. Futuramente você poderá bloqueá-los, se quiser. Conecte cada placa em sua respectiva caixa. Esta caixa Indie será útil para você não precisar ligar tudo da placa diretamente a outros sistemas, podendo modificar mais tarde sem precisar remover tudo. Agora vamos ao sistema de redirecionamento. Isso é, levar o jogador para o local desejado. Abra um buraco 2 de largura e 4 de altura. Lembrando. Cada cubo inteiro vale 4 blocos, informação obtida através do sensor de presença. De profundidade, não limite ainda, deixe extenso. Adicione um modelo largo com esta modelagem citada no vídeo. Este tampará a visão do buraco por fora. Adicione um modelo que servirá como porta. Ficou com a textura bugada. Refaça começando um bloco acima. Pronto. Este será o portão e o resto só está tampando os buracos feitos. Adicione um cubo de negação. Conecte das caixas end nela, observação, ligue as caixas end dos botões que levam o jogador a algum lugar. Aqueles que não levam o jogador para fora desta sala deverão ser ignorados. Cada botão que leva o jogador a algum lugar será chamado de hyperlink. No cubo de negação, conecte em um ativador de objetos e desta caixa até o portão. Crie um modelo largo no estilo modelado no vídeo, no qual chamarei de inferior. E clone até ter a quantidade de hyperlinks. Na minha lógica tem 3 hyperlinks, então clonarei até ter 0.3 dessas. Depois que fazer estes passos você poderá limitar a profundidade do caminho, levando até após o último modelo clonado agora. Crie um novo modelo do Expor 2x1, sendo uma profundidade. No qual chamarei de superior. Clone este modelo até a quantidade igual a hyperlinks. Deixe em cima do primeiro bloco do modelo inferior correspondente. Adicione 6 ativadores de objetos, um na frente de cada modelo. Ligue cada ativador em seu respectivo modelo. Adicione um cubo de negação antes de cada ativador. Adicione um cubo de atraso antes de cada caixa de negação da parte de baixo, valendo 2,5 segundos ativados e 0 de atraso. Mova cada modelo superior 2 blocos para trás, como mostrado no vídeo. Conecte cada caixa e indique com redirecionamentos em um cubo de atraso. De preferência, em ordem. Adicione um portal no meio de cada modelo inferior. Se o modelo inferior se refere ao sistema do botão do não se mexa, leve esse portal ao não se mexa, e assim por diante com outros botões com redirecionamentos. Encaixe perfeitamente nos modelos. Logo depois, puxe dois pichels para trás para não haver conflito. Transforme esse modelo onde o jogador de cara parado em 2x2x2. Subindo um nível de onde ele ficaria normalmente. Aumente o tamanho do portão para 3G altura. Adicione uma turbina de vento virada 90 graus para trás, deixando ela escondida dentro do modelo de onde o jogador ficará. Coloque dois pichels abaixo para evitar conflito com o jogador. Verifique se esta turbina alcança até o último modelo inferior. Caso não, aumente a potência. Se ainda não alcançou, adicione outra turbina no meio do caminho. Adicione outro atrás da interface ficando de frente com o jogador. Põe a poder 20 para alcançar o jogador com facilidade. Adicione uma caixa de negação após a anterior que está no início do sistema e conecte da primeira caixa de negação na segunda. Conecte da segunda na turbina de vento da interface. Uma parte do modelo que esqueci de fazer é tapar a parte de cima, onde o modelo superior não alcançou. Cubra todo o caminho. No meu exemplo, deixarei os portais em frente a cada botão para vocês entenderem melhor. Veja como ficará cada sistema. Verde com verde. Amarelo com amarelo. Azul com azul. Veja como ficou. Veja como ficou. Agora irei adicionar uma função para o botão que não é hiperlink, onde não precisarei sair da sala. Ah, esqueci de avisar. Os portais não podem ter acesso de volta, então bloqueie as saídas. Coloquei os portais lá fora, mas cadência ao respectivo canto para vocês entenderem. Agora vamos criar um jeito de trazer o jogador para o sistema. Você pode fazer como menu inicial, colocando o spawn diretamente na base e deixando a metralhadora abaixo do piso, ou traga o jogador, utilizando o portal, da seguinte maneira para não deixar feio. Abra um buraco no teto com 2x2 de base e 6 de altura. Crie o modelo 2x2 de base e 1 de altura e feche a saída. Verifique se não tem conflito de textura. Prosseguindo, adicione um sensor de presença 2x2x2 no modelo. Conecte-o em uma caixa de negação e logo após em um ativador de objetos. Adicione um portal onde a saída ficará no topo do buraco. Conte um bloco abaixo do topo e ponha o portal nos dois abaixo deste espaço contado e bloqueie a saída. Para evitar conflito, coloque o portal um pouco para baixo do calculado. Abaixo do portal coloque a metralhadora. Se tiver vontade, adicione um texto colado na parte de baixo do portal escrito cursor carregado, ou carregando interface, o que achar melhor que encaixar ali. No buraco do redirecionamento, você poderá adicionar textos como carregando local, levando-o ao local desejado entre outros que se encaixarem. Quer desarmar o jogador? Após ele ser empurrado, mas antes de cair nos portais, coloque as pílulas de encolhimento e de crescimento, um de cada no mesmo lugar. Caso queira fechar os lados do buraco de redirecionamento, feche, mas deixe o espaço do buraco para o jogador passar. Você pode fazer de menu até senhas com estes botões, contando que saiba criar uma lógica a partir dela, estás livre para usá-la onde quiser. Sugestões, menu, senhas, minigames, tela de escolha de caminhos, pontos de ressurgimento etc, o limite à imaginação. Por favor, não esqueçam dos créditos, é muito importante. Deixe seu like, compartilhe com amigos, inscreva-se e comente o que achou. Dúvidas, te ame-me, posso te ajudar ou até criar para você. Meu Discord está na descrição e mais tutoriais no final do vídeo. Obrigado por tudo e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho